E estamos ao vivo, mais uma livezona comentando todos os papatos que pararam, e essa fazendola Fala só a melhor parte, a prova do fazendeiro, e já tem enquete rolando para quem está ao vivasco no chat, já chegar com o pé na porta dando a sua opinião, quem deve vencer essa prova do fazendeiro, se Jirenflora ou Gilson, o Gui acabou vetado, o G4 está revoltado, e a gente vai comentar todos os babados desse pós e também dessa repercussão do Gui. Nossa, a Flora está ali surtada, a Albert também. Eu gostei, eu quase ignorei, né, porque, poxa, vamos combinar, né, se existisse o São Flora assim como fazendeiro, eu não gostaria de nenhum dele. Ah, eu tanto faz. Mas vai ter que vir aí, já dei logo que o Gui mais uma vez fazendeiro, tudo bem que ela tá lá às vezes, né, mas mais uma vez… Mas Jiren, o atriz pra mim já tá bom. Tem que mudar esse chapéu. Já deu o bônus. Livezona começando, meu amor, e aqui é assim, é o Mazona, mas é o Mazona organizado. É o Mazona do quê? É o Mazona gostoso! Vai chegando aí, incentivando a Fofocada na Madruga, deixando o seu like, tem que se inscrever no canal, hypar, ativar a notificação. Aperta os botão tudo aí. Faz de tudo, meu amor. O importante é ajudar. Agora, Livezona hoje também vai ter o giro dos famosos, falando do prêmio Multishow, que parou tudo. Anitta na vanguarda, Lineker ganhando o álbum do ano emocionante, né? E nós temos alguns trechinhos assim, uns altos e baixos, foi uma baleira o evento, né? Agora, falando dos assuntos mais comentados, também tem que falar dela, Adriane Galisteu, porque a Gali fez um pronunciamento falando sobre a final, e isso dividiu opiniões. A gente vai comentar dizendo que a final está incerta. Vamos comentar sobre isso também, meu amor. Agora, vai chegando aí, se jogando no chat, meu amor. Aqui não tem esse negócio de ficar na moitinha, não. Vem interagir com a gente, você também do gravado está chegando aí tomando seu café, seu chá, pra ser atualizada a fofocada. Conta pra gente o que é bom dia, boa tarde, coloca nos detalhes. A gente fala que Livezona pode tudo, né? Então chega, meu amor, pode falar, desabafa, vamos fazer essa amizade. E eu digo que temos uma regra básica. Nada de ficar triste. Livezona não pode ficar burocochozinha, não. Às vezes você é uma pessoa triste, você esquece essa parte. Nesse momento agora, você se foca nessa fofocada toda. Que daqui, meu amor, sai todo mundo melhorada. É o terror das madrugadas, só começando os trabalhos com o pé direito, hein? Ó, Florenice tá bombando a galera, votando. Tá falando aqui com a gente, Florenice, falando fora Flora. Florenice, Florenice, olha, eu tenho... Que isso? Florenice Palmeira, eu tenho 66 anos de Palmeira. É, ela falou, caramba, Flora, não puxar Vanessa, meu Deus, misericórdia. Gil Borges, galera, rezar muito pro Sidney não ganhar. Pessoal querendo mais o Sidney fora, né? É, vazando esse Sidão. Imagina se eu sou um fazendeiro, Flora fazendeira ia ser o que ela é? Flora fazendeira, eu não sei se eu tenho estômago. Eu não sei se eu tenho estômago pra aguentar a Flora fazendeira, sinceramente. Patrícia Aline, vocês são muito educados e divertidos, gente, vocês são maravilhosos. Vocês sabem o que vocês são, né? Por isso que eu fico elogiando. Só o Lilico toda feliz. É, ó, G4 Triste eu tô feliz, já falando a Cris Mello. Olha, o que que é isso? Como de vídeo aqui a gente reúne de tudo, meu amor. É, como tá aqui ó fora, Sidney também, mas Sidney ainda vai participar desse fazendeiro. Aqui é o momento da festa. Falando em festa, aí vai virar a festa, porque realmente Ivete Sangalo, ela se meteu em uma treta. Vou comentar, no prêmio Multishow... Aqui, o meu filho só se fala mesmo, ó. Ivete Sangalo ganhou o prêmio. A música, macetando, junto com Ludmilla, não agradeceu. De ladinho, coraçãozinho. Vocês sabem que os Ludmillers, eles são bravos, né? Ih, é pior que a gente. Tá recebendo hate, Gabi, já já a gente conta. Teve que se retratar. Ó, Regina Célia, a diversão garantida é aqui, com certeza, meus lindos. Então, vamos começar, né, Gabi? Vamos, tá. Vamos começar esse babado aí, já falando sobre a indicação do fazendeiro, né? Que, obviamente, ó, nós temos aqui a Eliane. Eu gostaria do Sidney fazendeiro, pra ele trabalhar igual uma mula pra flora sair. Sidney, no caso, ele foi indicado pelo fazendeiro Yuri, né, cara? O bombeiro não decepcionou e indicou o Sidão, que já vem com essa obsessão chata, repetitiva. Isso cansou o público, tá? Ah, eu posso dizer que o maior motivo da decepção em que o público ficou com ele é a falta de novidade. Tudo bem, ele justifica que ele não teve embate com mais ninguém, mas ele não se permitiu. A palavra é essa. Ele se fechou nessa obsessão de Sasha, 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 e, como um bom ator, tem que saber que uma história, quando ele é contada numa narrativa, tem que ter seus altos e baixos. Ele ficou o tempo todo confortável na mesma posição, também não quis criar outro embate. Não, ele defende isso. Não, eu vou falar, eu, é isso, e a nossa história... Não, ele pra botar, ah, e a nossa história aqui dentro, já falei que essa história tá meio estranha. É, parece uma linda história de amor. Uma coisa do que Black Mountain... É, entre o amor e o ódio fica um negócio que se chama um T. E quando ele começou com essa história de, ah, que na nossa história não sei o quê, eu achei até que ficou uma coisa meio Juju Ferrari e Andressa Urach. Tu achou? E agora elas estão se engalfando, mas elas já namoraram. E tem tapas e beijos, erros e beijos... E aí você fala assim, gente, o que que tá acontecendo aqui nessa história, né? O que que tá acontecendo? Mas, se era obsessivo, achei que o Yuri acabou usando um pouco essa história do Sasha. Tudo bem, né? Errado não tava, mas se aproveitou também dessa justificativa pra indicação do Sid. Eu já vou dizer também, a gente que comenta reality, vida de reality zero é assim, chega no finalzinho, eles ficam muito redundantes e se repetem, não é só uma característica do Sidão, né? Todo mundo hoje ficou com aquele quezinho de discurso requentado. E o Yuri, principalmente nessa indicação aí, foi tipo textinho que decorei. Ó, mãe, você vê que o rapaz tá tão sugadinho, né? Que o gerbou assim que ele bota, chega a tá aí mais em alquilho. Não tá nem dormindo mais, Sidão, é Sasha, 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 Sasha. Poxa, mas aí, de repente, ele saiu agora, ele melhora. De repente, ele pegando um fazendeiro, os irmãos já dão uma melhorada, né? Eu adorei esse aqui, ó, Sidão do requeijão, já cansou, falando Sandra Rosa. A loca. Sidão é apaixonado pelo Sasha, Sibeli. Pois é, né, gente? Fica ali realmente uma relação meio esquisita. Ainda prefiro Sidney a Flora, pelo menos, ele é um contraponto. Já a Flora, a gente não sabe o que esperar. O Sidney, todo mundo já sabe, né? Vai ser sempre o Sasha no final das contas. É, não, isso aí com certeza. Ele já falou que ele vota, que ele tem o prazer, né? Vai ter esse desejo de ver o Sasha aí em toda a roça. Então, ele pegando um fazendeiro, provavelmente vai dar ali uma indicação no Sasha. Não é? É. Agora, a gente pode falar que a protagonista dessa formação da roça foi a Luana, né? É, esse poder que ficou com ela decisivo na formação e deixou a Flora nesse lugar de mais votada. Ela ficou bem rancorosa, ela ficou assim com uma expressão de que... É, deixou ela nesse lugar de fala, né? Que horror! A menina não honra nem as calcinhas que ela veste. E o outro soube da flor, que me machucou muito, porque eu de verdade não esperava. Nem as calcinhas que ela veste, ela honra. Ela ficou borrada. Achei pesado. É tipo quando fala assim, ah, porque não é homem, não honra os que que deram as calças, né? Faltou só a carteirada, né? Falar que ela é filha do Arlindo Cruz. Achei que dessa vez faltou, tá? É, mas... Mas bonito ficou esse discurso aí que não honra as calcinhas dela. Já que todo mundo fala da calcinha da Luana, né? Vamos citar também. A Luanice aqui ficou com esse poder aí que deu-lhe na cabeçada na Flora, né? O que eu acho engraçado é isso, né? A Flora, ela não desce do palco mesmo quando ela tá na merda. Eu ainda pensei, ela vai ser mais inteligente e ela vai fazer uma puxada coerente. Da outra vez que ela foi pra roça também, nessa tensão, ela puxa a Vanessa, que claro, ela imaginou, um, Vanessa deve ser fraca e pode ser que eu tenha mais chance. Mas agora eu não achei ela inteligente, pelo contrário, ela foi pelo óbvio. Quis dizer assim, ah, eu tenho palavra, mas não é muito sobre palavra. Não, ela já tinha falado que ia ser por honra, né? É, é a honra, mas ali, meu amor, você tem que ser inteligente no cenário. Quem que você tem mais chance? E puxar o Gui não foi a melhor escolha de longe. O Gui mesmo falou, né? Que ela tem esse jogo de fugir daqui, fugir dali. Não tem amigos, não tem aliados, ninguém que confie nela. E por isso que ela acabou sendo a mais votada nesse momento do jogo. E poderia ter colocado, como ela mesmo, na hipocrisia que ela faz, ter colocado um Gilson. O próprio Gui fala isso, né? Ela fala tanto que ela queria movimentar e fazer acontecer. E ela teria mais chance. Ela vai pelo ranço. Mas era o destino de Gilson também, né? Ainda bem que tem um corte aqui no negócio, porque ela, ó, pagou a calcinha ali no negócio. Meu Deus! E manda tal essa, claro. Aí, fechou Flora e Fauna. Você viu que ela falou que ele mudaria o nome? Ele falou, então é só a Fauna. Eu amei que já fechou ali na comédia. Mas tá vetadinho, né? Tá vetadinho. Tá vetadinho por quê? Vamos chegar nessa parte aí. É, vamos comentar só aqui essa parte, né, de que o cenário ficou maravilhoso, porque era o Gilson no destino dele. Ele tinha que ir pra essa roça e acaba também sendo puxado. O Gui faz o trabalho, o G4, sempre com a parte mais difícil. Calma, calma, amor. O rapaz já foi o puxado, o Gui. Esse rapaz agora, o Gilson, ele vai pelo poder branco. Que ali, né, a questão de votar dois pra votação, que ele põe o Albert e o Gilson. Nessa outra votação que aconteceu. No cara a cara 2.0. E eu amei também, né, que a Gali já chegou ali falando que a Luana não teria voto quádruplo, né, que já foi só na primeira vez. É, é bom avisar, porque assim, tá lidando também com o fandom do povo, aí eles vão falar, ai, porque não falou, que não falou, que não falou. Não é, mas era o destino de Gilson. Eu gostei muito que de lá e cá, meu amor, ele acabou parando aí. É o que eu falei, o G4 sempre fazendo a parte mais difícil. É, acaba empatando ali, né, entre o Albert e o Gilson, e aí o fazendeiro Yuri, ele escolhe o Gilson. Albert ficou feliz, hein, ele sabia que escaparia dessa, né, e Gilson realmente, ele também faz um discurso deplorável, na minha opinião, poderia ter se esforçado um pouquinho mais, né, só jogou ali que ele quer ser merecedor, tá? Tomara que ele seja merecedor. Fazendo o que pra merecer? Aí jogou, jogou frase do Ayrton Senna, ainda bem que a galha não falou, né, ridícula, pelo amor de Deus. Ó, eu senti isso também. Ridícula. Tem que fazer por merecer. Ah, porque o público tá vendo, é isso aí, amor. Mas, ó, eu me embananei toda ali, né, mas adorei que nessa semana a gente teve tanto o fazendeiro ficando com o Yuri, a questão ali da Luana com esse poder que fez toda a manobra pra deixar a Flora onde o público queria, que era nesse banquinho, e o Gui também vetando, é, é, dando mais um poder ainda. Isso, e aí ele veta, na verdade, o Gilson, ele veta o Gui da prova, então não teremos de fazendeiro pela milésima vez, né, gente? Que ninguém quer. Olha, a enquete rolando pra quem tá aí, Sidney Gilson e Flora, quem deve votar fazendeiro, eu hoje tô uma maravilha. Galera tava falando do áudio e tal, eu dei uma futucada aqui, nossa querida, Ivone, Ivone, comenta aí, é, teve eco, teve de tudo, se o meu tava abafado, eu dei uma futucada aqui, me conta como é que tá agora exatamente. Quer que eu dê uma ouvidinha? O Ducá tá não sei o quê, tá longe. Eu posso dar uma ouvidinha pra gente saber. A gente dá uma pulsada aqui, aumenta um, aumenta outro, abaixa outro. Tá, enquanto isso vai aí. Mas eu vou pegar um somente. Olha, Júlia, passando pra deixar o like, dizer que vocês dois são maravilhosos e que o Fera Neném vai ser campeão. Não é? O que é Fera Neném, gente? Hoje eu tô perdida. Socorro. Olha, Galisteu abriu o poder na hora errada. Acabou o segredo. O poder na hora do voto da Luana. Tá, pra mim tá tudo bem aqui. Não, é porque agora eu já dei uma ajeitada. Então deve ter dado uma ajeitada. Então a gente pode continuar. Ah, mas você achou, Ivone, a questão da Galisteu ter aberto o poder na hora do voto dela. Falou no microfone do Gabs que tá com eco hoje. Caco um pouco eco, Gabs melhor. Caco um pouco eco, Gabs melhor. É. É isso, gente. Vai ter um equinho hoje. Amanhã a gente mexe mais um pouquinho. Amanhã a gente mexe. O Gabi, ele sempre tenta ao vivo dar uma ajeitada. Mas caso ele não consiga, se não for nada muito grave, a gente continua. O teu tá pertinho? Olha pra mim. Ó, deixa eu ver. Tá pertinho, né? Tá bem pertinho. Vou botar até mais pertinho, assim. Outra coisa, eu posso aumentar um pouco mais aqui. E aí a gente vai vendo, vai vendo. Vai vendo. Senão eu não posso gritar, hein, gente. Beleza? Beleza. Tá bem chiquinha hoje. E agora, ó. Dei mais uma fuçada. Vocês dão um feedback e a gente continua a nossa pauta. Então, assim. Cenário formado. Eu gosto porque o Gui, ele não vai fazer a prova. Não precisava. Tem que dar audiência na roça. E assim, o quê? Terceira vez desse rapaz fazendeiro, se ele ganha? E assim. Ou quarta vez, sei lá. Imagina se a roça fosse entre Sidão, Gilson e Flora. Brasil não vota. Flopou o R7. Não tem condições. Não, a Madureira para tudo. Ah, ela fecha a Madureira. A Flora. Madureira. É verdade. Ali já garantiu uma audiência. Um Gui movimentando os fãs do Sasha, que seja. Mas, Galisteu estava dizendo que tudo pode acontecer nessa reta final, que ainda não está garantido. Tem o Gali spoiler, né? Aquele esporte. Um trecho da Gali, dando um pouco de opinião, né? Falou que não é óbvio. Nada óbvio. Tá. Nessa reta final, eu acho que a gente vai ter surpresas. Algo me diz aqui que não vai ser tão óbvio quanto a gente achava que estava sendo esse jogo. Beleza. Você acha que tem um movimento de reviravolta acontecendo, que a gente não está vendo e o sábio só não vai ganhar? Eu me senti até um pouco mais aconchegado, que tem um som de maquinário atrás. Um som de maquinário. É o ar condicionado. E sim, está tendo a mais hora, assim, com os barulhos, os objetos, os ruídos. Olha, a Ivone Rodrigues, aqui do BD Club, falou que na TV não tem eco chique, né? Galera da TV, não tem problema. Tem uma galera que, pô, bota no fone, aí você tem como ouvir melhor. É, eu tenho pena da galera que bota no fone, que de repente estou berrando. Mas se Deus quiser, um dia, gente, olha, o que eu estou falando, esse áudio vai estar perfeito. Não, vira e mexe, eu estou falando. É, vira e mexe, fica bom, aí a gente, de repente, caga. Ah, a gente está se esforçando a um bom tempo. É, é, é. Aí é pior que a gente testa, testa, de repente, tudo ruim. Olha, Suliane. Poxa, tá babado. Não é? Gente, deixei de ver a formação para ver o prêmio no Lute Show. A Betama acertou. Mas aonde estava a Lute? Pois é, olha, eu fico meio lá, meio cá. Dividido. Né, eu assistia um pouco, aí dava um intervalo. Então, continuou o prêmio. É, aí acabou a Fazenda, eu fui lá ver a Anitta, que foi a vanguarda, né? Ai, conseguiu a vanguarda. Mas, ó, nunca que a Lute ia, tá, Clemence? De Anitta, homenageada, vanguarda. Imagina. Aquela treta antiga de Kátia, quem lembra, né? Ela falou que ela era Kátia. Não era Kátia, que ela falou que ela era Kátia? Não ia, tá. Hoje ela fez a Kátia, tá? Será que foi chamada? Eita! Sim, talvez um dia ela vai esperar pra ser a vanguarda agora e voltar, né? Voltar a Ludmilla vanguarda lá, cantando numa nice. E a Anitta não estará. Mas a Anitta falou assim, ó, até ano que vem eu estou de volta. Aí, será que vão se encontrar lá? Não, não, não. Que essas famosas, elas não querem se encontrar. Agora ela vai ser mãe. A Anitta, né? Ah, Ludmilla também. Ah, Ludmilla. Ah, não, porque eu vi que os Aníris estavam falando. Ih, ela tá com discurso de aposentadoria. Pode ser que ela seja mãe, tá escondendo gravidez. Já, já, a gente fala dela. Mas é só especulação. Já, já eu conto. Olha, Raul, a perna do Sidney devia desvoer e dar câimbra de verdade pra ele não fazer a prova que não fazia nenhum. Não deseja isso, que volta a câimbra, hein? Imagina, tu já acorda no dia seguinte com câimbra. É o karma, meu amor. Ia ser babado, né? Mas olha, falando sério, o G4 ficou bastante preocupado. Ficou. Então, eles chegaram a conversar depois que eles erraram na estratégia e poderiam ter evitado que o Gui fosse vetado dessa prova. E, vamos conversar aqui, eles não tinham como escapar. Eu vendo todo o cenário, a Flora, ela foi aquela ruim, né? Ela falou, não, eu vou. Ela já jogou aquela ameaça que ia puxar o Gui. Quando todo mundo percebeu que colou e eles mudaram o foco, né? Eles ficaram com esse medo, todos começaram também a ameaçar que iam puxar o Gui. Não tinha pra onde correr. Acho que, por exemplo, qualquer pessoa ia dar uma puxada no Gui. Qualquer. Eu acho que a Sarah, que a Flora ia. A Flora ameaçou. Mas, no fim das contas mesmo, ela ali, eu acho que ela ia puxar o Gilson. Ela puxava o Gilson. É. Que ela, assim, ela se para de toda, mas de toda não tem nada. A Flora também, né? Ah, eu não sei, a Flora é muito, sei lá. Não, ela já tem um embate de... Eu acho que a Flora seria um pouco mais inteligente que a Flora, que foi pela energia do Ranus. Ela falou que ela joga pelo coração, né? A Flora. É, a Flora. A Flora se emocionou com o voto da mão dela. Jogou pelo coração, não é pela razão. Ó, Regina Célia. Gente, quem faz a prova do Fazendeiro? Quem tá na enquete? Isso. O Gilson e a Flora. Eu, às vezes, também, do um rosa. Ah, é? Que isso ali não dá branco, né? É da rosa. Mas, assim, já volta. É a que tá na enquete. Ali, tá? Isso, ó. Que fofinha fica. Pois é. Ó, mas, assim, não teria como escapar qualquer um ali. Tirando, eu acho, a Flora, que, apesar de ameaçar, não tá rasgando dinheiro. A maioria faria esse movimento, sim, que eles acharam que era a grande coragem do momento. Mas, pro Sacha, não, né? Isso poderia ter sido evitado e com uma outra movimentação. Não, mas não tem como evitar. Gente, já é dezembro. É 15 dias que faltam pra acabar? É, eu acho que é isso. Acaba dia 19, dia 4? Ou 14. 15 dias. Tá acabando. 19, coitado. Então, assim, quem tem que ir, tem que ir. Eu acho, de todo mundo, sinceramente. É, não quero que Gilson ganhe. Eu acho que Gilson tem que estar. Na final, né? Se ele ganha. Não, na roça. Eu acho que ele tem que estar na roça, né? Ele não gostou dessa justificativa, não, de que tem que ir em algum momento, que ele já estava esperando isso acontecer, mas vai. Tem que ir mesmo, né? Não, já, já, já. Final do game. É só tem, Cid. Albert. Albert, então. Só tirar aqui, só pra ilustrar. E, assim, o que que rola? O Cid, né? É uma decepção. É uma decepção. Mas, ainda, como um fazendeiro, me entrega alguma coisa. Mesmo que seja os 45 do segundo tempo, ele fazendo a vingança final contra o Sacha. Uma coisa meio lúdica. É mais pela história ali que vai, que a gente, poxa, a gente vai acompanhar nos próximos dias. Sim. Gostei, né? Falei que eu gostei do Gui vetado, porque, pô, o G4 tá ganhando tudo. A gente já sabe como é que tá acontecendo. Aí você vê esse chapéu na cabeça de qualquer um ali, não de qualquer um, né? Da Flora. É, não, o da Flora eu ainda também gosto. Eu gosto. Se você for parar pra ver a Flora, ela pode me dar um discurso interessante pro fazendeiro. Tem um rancinho dela? Tenho. Mas, Gilção, nada. Não provoca nada. O que que me traz, Gilção, fazendeiro, no próximo ciclo? Não ajuda, né? Não dá. Vem ele pra fora com esse casaco rosa. Entendeu? Tomara que ele traga esse casaco. Não deixe lá. É, mas é complicado, hein? Vai complicar, porque, às vezes, mesmo ele indo pra roça com esse povo e o Gui... Não, não interessa se ele vai sair ou não. Eu só quero que ele vá pra roça. Depois a gente se resolve. Pra ele entrar pro game mesmo. É, só pra falar que entrou, fez alguma coisa, se movimentou. Aham. Né? Queria Gilção também na roça, mas a gente também não tem como ter tudo. Eu não tô botando expectativas na Flora pra ganhar, né? Você tá falando que ela tem limitações? Eu tô, tô falando que ela tem limitações. Você acha que ela tem limitações? Ela mesmo, ó. Ela vive reclamando desse joelho. Se for prova de agilidade, eu não boto fé, né? Normalmente as provas de fazendeiro são provas que elas têm, requer um esforço físico. Eu acho que depois, inclusive, dessas polêmicas, eles pararam de botar umas provas bem porradeiras. Só lembro na época ainda da Chiquitita, lembra? Que tinha a Júlia, que ela ficava pendurada, se jogando pra lá e pra cá. Nem me lembro. Nunca mais. Não é assim ainda da Chiquitita. Nunca mais, nunca mais botaram uma prova assim. É, kids, total kids. Mas, ó, falando, a Flora, eu acho que se for uma prova de inteligência, ela vai muito bem. Mas ela mesma já disse, né? Que ela não queria colocar o Sacha na rocha, porque achava que o Sacha podia ganhar pelo condicionamento físico. Então, ela também tá preparada para o pior nesse cenário. Claro, mas que eu vejo um sapéu de fazendeiro bom na cabeça dela. Mas é praticamente, você ganhar o fazendeiro agora é praticamente tona final. Porque você garante aí, ó, muito tempo. É, a galera tá perguntando, inclusive, do modo turbo, né? Que agora vai começar o modo turbo lavado. É, saindo dois por semana. A gente ama essa parte. A gente tá querendo mais de um Fusco Carelli. Tô querendo. Só o Cari Spoiler. Dá uma entrevista. A Flora, ela jura que ela não tem essas limitações, né? Aqui, a Adriana Cristina falou, tem limitações. Ué, ora ela fala que tem, ora ela fala que não tem. Ela que se decida, né? A gente que não tem nada a ver com isso. Olha, Regina Célia, fico sabendo por vocês as notícias da Fazenda. Por mim, aguardando o BBB 25. Ah lá, Cecília falando que parece que o casaco rosa é do Fernando. Emprestou pro Gilção no hotel pra mostrar que não tinha nada contra o Rosa. Eu ficava pensando que o casaco era do Gilção e o Fernando usava. Se você não me falasse, eu ia achar que era do Gilção e todo mundo usava. Então, mas eu acho que... Ontem eu ainda ia comentar e deixei passar. Essa questão do casaco, né? Que ele tá com o casaquinho. Mas eu acho que o casaco era do Gilção e ele empresta pro Fernando no pós. Porque essas fotos... Cecília tá falando que era do Fernando e emprestou pro Gilção no hotel só pra falar que não tinha nada contra o Rosa. Não sei se é verídico, Cecília. Espero que seja. Tá? Olha, fico sabendo por vocês as notícias da Fazenda. Por mim, aguardando o BBB 25. Também tô ansioso pelo BBB. Podia sair dois essa semana. Quem dera, né? Já tirava ali os dois que não foi pra roça. Gilção e Cidão. Já jogava os dois. É, galera. Tem uma cortaque. Gabi, esse casaco rosa é do Fernando. É do Fernando. A gente viu umas dinâmicas e ele usou bastante. Eu sempre achei que era do Gilção. Porque ele tá na foto oficial, né? É, mas eu sempre achei que era do Fernando. Na verdade, eu só fui reparar esses dias que o Gilção... Não, eu sempre achei que era do Fernando. Do Gilção. E Fernando usava. Porque tava na foto. Pensava como que essa pessoa... Mas não é o estilo do Gilção, né? Faz sentido ele ter emprestado. É, como que eu não pensei nisso? Arrasaram, gente. Tô só pela segunda alegria falando aqui, Suliane. Olha, Cida, punição 48 horas sem acadinha. Agora, vamos atualizar pro povo, então. Eu adoro uma punição. Eu gosto que eles sofram, sabe? Não tá ali pra ficar no spa. Eu, hein, olha. Albert, da Bahia, usou o reservado da sede. Foi culpa do senhor Albert. Ué, gente, mais uma, Albert. Uma hora ela lavou na mão, agora usando o reservado. E a Vanessa tá infernosa, né? Ela tá... Ué, Albert, você não é um jogador exemplar. Eu vi que ela macetou também na votação, né? Aí o Albert respondendo... Não, a jogadora é você. Conseguiu se livrar usando todo mundo. Você foi a melhor jogadora da rodada. Usou todo mundo, inclusive a Flora. Ó, Albert, dessa vez, sua análise foi boa. Vanessa foi a craque do jogo. Tanto que ela se consolou. E essa semana ela mostrou que ninguém estava mais disposto do que ela. Ela tá pro game. Ela quase virou... Cadê a linha do Albert? Ela quase virou G4. Ela quase formou o novo grupo. Ela tentou de tudo, amor. No final não deu muito certo nada, mas ela se livrou. O amor de tudo tá uma participante boa. Mas Albert também. Tanto que ele é insuportável, também conseguiu se safar. Dessa vez, mas não será por muito tempo. Galera, confirmando que realmente foi emprestado. Que o rapaz confirmou. O Fernando falou pro Cairo no link podcast. Ah, eu não vi tudo. Eu só vi trechos ali da entrevista. Mas faz total sentido. Não tem nada a ver com Gilson. Com Gilson. Esse casaco. Ficou lamentável ainda esse discurso do nós, hein? Nossa! Pior ainda, né? Pior ainda. Socorro! Olha lá, Vanessa Susha! Ela joga e joga. Joga! Tapa o game. Merece ir além, sim. Eu acho que se mostrou melhor que o Albert. Ela debochou do Albert. Linda! Jogador! Melhor jogador! Eu adorei as ironias. Foram assim de milhões. A Rosali falou. Vanessa chata! Chata, chata, chata. Olha, agora comentando. O Albert ficou bastante irritado ali. Trocou farpas com o Yuri durante o pós. E o Yuri falou que independente do que aconteça, ele é fiel aos amigos, ao Sacha. E por isso que ele levantou também o voto do fazendeiro falando sobre o que o Sacha passou. Ele citou, por isso que eu até disse que ficou repetitivo, porque vai se usando coisa que aconteceu lá no começo do game. É porque, gente, foi se desenhando essa história. A galera, a maioria que tá bolada com isso, de que o Sacha já é o campeão e tal. Já tá cansada há mais tempo. Só que o Yuri também sabe, né, Gabi? Só que, pra mim, hoje, foi o tipo assim, poxa, é só Sacha mesmo. Porque tudo girou ali. Ah, eu vou dar pro Sacha. Por causa do Sacha. Ah, eu vou indicar que não sei o que é Sacha. Tornou-se isso, né? Chegou, pelo menos agora, faltam 15 dias, né? Já vai acabar. Eu acho que o Yuri já tá ciente. Ele foi ali assistente de palco muitos anos. Ele ficava ali batendo palma pra protagonista eliana. Seu rumeiro! Uma coisa que ele sabe é ali ser um bom assistente de palco. É uma vibe flor. Não, é? Sabe jogar o jogo da TV. Sabe? Se tem que também ficar ali sendo amigo do protagonista, a gente faz com adjuvante. É isso aí. Né? Olha, agradecendo o incentivo da Fofocada, Marie! Olha, Marie! Tirar o favoritismo do Sacha nessa reta final será uma grande falta de respeito com o público que já consagrou seu campeão por inquestionável merecimento. O povo não é bobo! Hashtag Sacha campeão, hashtag Fora Sinão. É, olha, Marie, eu digo que até o vídeo da Galisteu que a gente mostrou, né? Um trechinho pra vocês. É muito sobre tentar negar o inevitável. O óbvio. Porque um participante que ele tá participando de um reality da Record ganha uma matéria especial no jornal O Globo como mais perseguido que Davi e Juliette, porque foi o que aconteceu, a repercussão do Sacha Barney. Pode todo mundo latir que não tem carisma, que ele não é legal. A pessoa não tá ali pra ser legal. A pessoa tá ali pra ganhar um prêmio e um prêmio milionário, né? Ele realmente passou não só por humilhações, assim como grandes campeões, não só da Fazenda, como do BBB passaram, como ele teve os piores adversários que a gente já acompanhou em um elenco de Fazenda. E olha que estamos acostumados a comentar baixaria, mas esvaziamento de pauta ficou marcado nessa edição. Foi feio demais. De vários lados, né? A forma sem escrúpulos que eles jogaram, com falsas acusações, falas criminosas, com requinte de crueldade. Bicha, foi a baixaria mais suja que a gente já acompanhou. Então o Sacha, eu acho que ele não ganha nem por tanta excelência assim de game, mas por eles fazerem um banquete e entregarem na mão dele. Olha, é isso, a gente tá tão suja que você vai ficar parecendo o Supreme do Supreme do Supreme. Não que o Sacha, ele não seja um grande jogador, eu acho que ele sabe sim jogar muito, mas é porque o resto não joga nada, nada, nada bem. E aí fica em torno dele. Fica em torno sempre dele. Não tem como reclamar, isso acontece em todo reality. Suliane falando, chama o bobeiro, que homem gato. Chama ele, vai ficar logo na mangueira. E olha, o Yuri também, ele tá ali sabendo que o prêmio dele é outro, né? O prêmio dele tá lá nas plataformas adultas. E a Fernanda sabe disso, ela falou, né? Já ganhou 2 milhões. E ele deve tá doido pra ele sair e ver o saldo. Ver o saldo dele. E o pessoal ainda debochando, o Zé Love quis mostrar lá o Rego também. Não é? Só tá divulgando mais aí o toma do Yuri. O negócio é, que aí bota o link dele pra assinar. Vão perguntar com certeza. Yuri, quanto você conseguiu arrecadar na plataforma adulta? Eu acho, eu acho que vão perguntar. Ô, Ana Paula, agora a Fazenda ficou chata, não tem mais brigas. Não tem. Olha, a verdade, cara, concordando aqui também. Sandra Rosa, Sônia Mâncio. Gosto muito do Yuri. Yuri sabe reconhecer o vencedor, Sasha. E aí ele vai dando apoio e ajudando no que é necessário. Já pensou ele, a Zebra, pega o prêmio do Sasha? E, assim, o Yuri, ele mostrou que ele tem um coração muito bom. A partir do momento em que ele batia a boca com o Gilson. Ele tinha essa narrativa muito individual, né? Yuri e Gilson no começo. Só que ele percebe o exagero que tava acontecendo com o Sasha. E todo mundo igual um bando de sanguessuga em cima querendo bater de frente. Então ele vai e descobre que, olha, vai ser mais fácil eu ir contra esse povo todo aí que tá se mostrando um horror, que a máscara vai caindo, você vai ver na verdadeira face. Uma vibe meio Luana. Que a Luana também teve um jogo assim, de tipo assim, ah, eu vou seguir por aqui. Mas é... Vai ser mais promissor. Foi mais fácil do que pareceu, eu acho, pro Yuri do que pra Luana. Porque eu acho que pra ele foi mais emocional, né? É. Pro Yuri foi assim, é meu amigo, então eu vou ajudar. Pra Luana foi, mas eu não me identifico com aquelas pessoas. Olha o que essas pessoas estão fazendo, se mostrando. Então eu vou ficar desse lado que eu pareço mais com essas pessoas, né? E o Gui também vai por essa coisa da energia, o povo que foi se aproximando, né? Acabou que virou essa linda história de amor. Nossa, aí brigaram, aí o Gui desceu chorando, isso daí, olha, gente. É, o Gui até pediu desculpa pro Yuri pelas brincadeiras, né? Que falou que passou do limite. E o Yuri desculpou, falou que tudo bem, eles são irmãos. Só que assim, é uma brincadeira que aqui fora chegou a virar meme, né? Eles toda hora ali dão uma brincadeira. Brincadeiras bobas e gostosas, tá? Olha, a galera aqui, ó, falando que o Yuri, ele quer trabalhar na televisão. Ele quer uma oportunidade. Sim, e aí você tem que cuidar da imagem. Olha, Lucy Batista falando, ele sempre foi ético, não foi na onda dos outros. E olha, em reality show, você tem que ter personalidade. Não dá pra você ficar indo na aba dos outros. E ali tem muita gente que vai só no discurso. O Albert, ele é visto como um grande jogador, porque o pessoal não sabe seguir no game. Ele só faz uma análise e um plano. Uma análise óbvia. Óbvio, não nada demais. Na maioria das vezes, todo mundo compartilha a mesma opinião, mas como ele externou isso. E ninguém tem personalidade, vão atrás. Exatamente. As grandes ideias do Albert. Eu gosto da Vanessa quando ela fala, né? Que só ele acha que ele é um grande jogador. Na cabeça dele. Raimunda, meus lindos, já ligadinho na live, eu vou começar a rachar de rir. Eu e meu marido. Eu amo, eu sou da Amazonas. Beijo pra você e pro maridão, né? Já morrendo de rir na cama. Olha, o Albert, ele tem uma conversa também com a Flor e a Luana, depois dessa formação de roça. E ele tá com muito rancor da Vanessa. Ele falou que o problema da Vanessa é que a Vanessa não teve maturidade. Ele quer cobrar maturidade agora da Vanessa. Ele deve ter ficado bolado. Nossa. Ele escancarou na cara dele. Ah, esse é o jogo. Esse jogo é um grande jogador. Olha, a gente tem as aspas do Albert falando. Uma coisa que a Vanessa não tem é maturidade pra sofrer um apontamento ou voto. Ela não tem maturidade pra isso. Eu tenho a minha estratégia e hoje no almoço eu falei pro Sasha, eu não vou em você. E ele falou que ele é um homem de palavra, né? Ah, não mentira. Por isso que ele foi na Vanessa. Não é porque ele tá com medo, não. Como a própria Vanessa escancarou, não é mesmo? O Toba não passa um vento, tá? Ah, sai fora. Olha, eu agradecendo e senti uma fofocada. Amar. Olha lá. Boa noite. Dessa vez a Flora tem que sair. Vem curar sua amnésia aqui fora. Agora, o tal de Fera Nenê é o refrão da música do Juninho Guinho. Quando cantava. Não é da minha época. Fera Nenê. Como é que é? Fera Nenê. Fera Nenê. Não vou saber. Vou jogar no blog. É, depois eu vou escutar. Pra poder saber. Eu, Amar, obrigado pelo incentivo. Mas, ó, eu ainda achei milagre a Flora ter conseguido ficar da outra vez. Acho também que se ela for dificilmente, ela retorna. E, assim, se sair bem feito, porque da outra vez eu ainda falei, olha, ela merece ficar. Ela teve coragem de puxar a Vanessa. Eu gostei muito. Achei atitude de milhões. Só que agora ela foi muito pelo óbvio. Não é bem assim. Eu acho também que ela tá cansada. Podia ter durado um pouquinho mais. Tá cansada. Se tomasse uma outra decisão, quem sabe ela poderia ficar, sabe? Porque se o Sidão também for, tem muita gente com decepção forte com o Sidney, achando o jogo dele chato. Mas a Flora, com esse comportamento também, não é nada bonito. Não comenta o público. Porque o povo ainda fala, Sidney campeão. É pouco. Eu vejo pouco. Mas fala. Então, assim, eu não acredito que vão querer tirar o Sidney, igual fizeram ali com a Gisele. É porque, assim, os dois, se a gente for colocar tanto o Sid quanto a Flora, né? Eles decepcionaram o público. Mas o Sid, ele vira mais uma chacota. Ele vira uma piada por a obsessão toda. Mas a Flora não. É diferente. É um esvaziamento de pauta. É muitas vezes um ranço. Ela vai mais pro ranço. Isso. Que ficou cansativo e o povo não quer ver mais. É igual quando a galera pega e elimina uma babinha. Elimina a Gisele. Porque tá cansativo. E se a pessoa não sair, ela vai continuar fazendo a Gisele. E, assim, todo mundo quer ver a cara dela. Eu, pelo menos, tá? Quando ela vê o esvaziamento. A gravidade das falas. Eu falava assim, olha. Estava lá um homem branco em pé. E eu sentado. Ela se apropriou de coisa que não precisava. Assim, desnecessária seria a palavra da Flora em maior parte do game. Ela não precisava. Ela levantou racismo. Ela levantou gordofobia. Ela levantou o que mais você imaginar. As mães solos. O machismo. A mãe solo. É uma jogadora que se apropriou de todas as pautas. E, assim, tudo bem que você tenha lugar de fala. Mas, quando isso faz sentido. E ela, mesmo se não tivesse, ele é que não quer, meu amor. Ela estava falando. Ah, é limitado. Então, isso daí que irrita. É isso daí que ficou chato, tá? Olha, Fabrício Souza falando. Além de todas as humilhações que sofreu. Sasha jogou demais. E merece esse prêmio. O triste, pra mim, não é nem o Sasha ganhar, tá? Eu acho que ele merece. É um grande jogador. Mas, todo reality show. O humilhado. Tem que ser humilhado pra ganhar. Ah, nossa. Nossa, que saco, né? Porque tinha que ser uma coisa assim. Ah, caramba. É o jogador. Não sei quantas ganhas. Não sei quantos líderes fazem líderes e provas e tal. Só que não. Sempre é pra um lado de. Ai, estão perseguindo muito. Entregaram o jogo. Não tem sido ultimamente, né? Os vencedores não tem sido pela questão do game. Vamos supor. Ah, um Davi Brito. Não ganhou porque foi vencido. Porque foi o grande jogador, estrategista e tudo mais. Foi por conta da história que acabou acontecendo. Igual vem acontecendo essa questão de perseguição. Só que assim, e aí, amor? 2025 vem aí, vem um bebê ali. Vamos dar uma mudada aí. Ganhar uma pessoa que batalhou ali na estratégia. Falar assim, caramba, esse aqui, ó. O problema não seria, assim, é... Faltou pessoas admiráveis no reality. Ah, mas não tem como você descobrir no mundo. Ah, eu acho que tem como. Porque assim, o foco é muita gente odiável, né? É a fulana, a fé do não sei o que. Ah, sim. É a amante. É a que pediu DNA. É, então assim... Já tem um pezinho naquele, na parte mais negativa. Tem um mais de 20 pessoas. Não tem como você, pelo menos, separar cinco admiráveis. Pelo menos pra gente tentar. Não, é, tem, não. Por esse lado, tem como você saber se a pessoa vai render positivamente ou negativamente. Porque fica ruim ali. Porque abre a lixeira, parece que abriu o lixão da Mano Cinda, lá na Avenida Brasil, né? E a gente fica procurando quem que salva um... Selecionando pra fazer. Assim, aí é isso que tá acontecendo nos realities. Então, assim, tem que ter esse equilíbrio aí. Quem sabe no BBB a gente tá aguardando mais ou mais. Eles também ficam se guardando pro BBB. Uma competição pra favorito. Porque a competição na Fazenda é de ranço, né? Não é pra divina. Mas pelo menos agora o quesito não tá sendo o negócio policial, né? A ficha criminal. Ah, não. Pelo menos. Ele deram uma parada. Olha, a Suliane aqui falando com a gente. Ainda bem que ralou o peito. Chata pra bolinho. Olha, só o Lirico cobrando like aí. Cadê o like, galera? A audiência lá em cima. Poxa, nem a metade dos likes. Tem que deixar o like de graça, hein? Olha, a Sônia Manso falando que dá pra perceber que todas as pautas levantadas pela Flora foram só pra criar confusão. E ela, o problema é o seguinte. Não é só pra criar confusão antes fosse, tá? É pra ela se safar de alguma besteira, alguma merda que ela se enfiou. Então, assim, ela criava o atrito, a fofoca. Ela tava sempre por trás, fazendo, né, uma situação com pautas. Mas, assim, quando você percebia... Ela já tava usando isso pra se retirar de uma polêmica. Mas o Sasha começou a perceber esse jogo dela e começou a falar. Olha, não vem dizer que eu gritei com você que eu tô sendo machista. Porque não foi assim. Você tá dissimulando. Em diversas vezes, ela vinha distorcer, como realmente foi a questão, pra se beneficiar. É, como muita gente fez ali, né? Olha, Mery Barbosa. Mery Barbosa, vamos mudar essa energia aí. É o quê? Esse bebê vai ser chato de dupla. O babado nem começou ainda. Tu tá julgando já que vai ser chato o negócio. É, olha, Mery, de sair do arroz e feijão, já tá bom, tá? Porque toda vez a mesma coisa. Pelo menos a dupla já me traz um algo mais. Eu não acredito que a dupla também vai continuar durante todo o programa. Deve ser pra entrar, cria o vínculo. E o que a gente vai saber, o que eu acredito que é o grande, assim, o chamariz... É assim, ó, eles vão entrar juntos. Mas será que essa lealdade continua com o dinheiro valendo? Com o prêmio em jogo? É isso que eu acho que pode ser que mude. Vai entrar ali um primo e uma prima. E no final a prima trai o primo por causa de dinheiro. Aí faz amizade com a fulaninha lá que tá com a sogra. Ou a mãe traiu a sogra, é. Não tem como falar, ah, vai ser ruim só porque é de dupla. Entendeu? Porque eu não sei, aí você queria o quê? Que às vezes fosse o de... Só anônimos. Tem uma galera que fala, ah, o BBB tinha que ser agora só anônimos. E a novidade costuma chamar a atenção. Quando virou o camarote, eles criaram, todo mundo amou. Agora o camarote já virou qualquer coisa, né? Todo mundo acostumou já. Isso, tanto que já cogitaram tirar e tudo mais. Só que, né, não tem como. Vou botar só anônimo, não vai dar certo, né? Olha, a Valéria Teixeira falando. Eu tô assistindo a live pela TV e esqueci de vir falar com vocês. Não pode esquecer. Não, mas aí veio. Tem que vir, né, Valéria? Dá aquela engajada. Olha, a Miriam falando aqui que a Flora é militante de Talboté, né? Tá toda milituda. Eu quero saber como é que vai ser depois, quando ela for no faro. Será que vai mudar essa postura? Não vai, não vai. Eu acho que vai. Não vai, cara. Não vai. Tu acha que ela vai fazer a Gisele Bicalho revoltada? Não tem um que tá... Olha, só a Suelen. A Suelen tá consciente, né? Como o mundo muda. Só ela, menino. Quando ela saiu, ela ainda ficou meio assim, né? Um ranço muito grande do Sasha. Mas já foi focaçando. Tá lúcida, tá opinando, tá opinativa. Ó, mas a Suelen era baixa, mas a Suelen não falava tanta besteira. Ela era a boca suja da baixaria. Ela era de brigar, mas assim, se você for parar pra pensar, Ah, em comparação com uma Fernanda. Ah, e teve empurrado. É, uma galera que faleceu de quartil. Não é? Não tem discernimento. Como a Flora. Tanto que a própria Suelen falou que ela não quer ser a menina da Flora. Ih, de criança. A menina de criança. Tá vendo? Aí você fala assim, gente, essa pessoa... Falou que ela cresceu na casa da Flora. E a Flora fica falando dela depois ela que saiu viu. Aham. De uma forma assim, ó, qualquer coisa. Tá diminuindo. Então, assim, me parece que esse ego exagerado da Flora vai ser um problema pra ela quando ela for eliminada e ver que ela não tá nessa banca toda. E olha, essa carteirada é feio também. Mas cuidado quando foi madureira, essa madureira foi revoltada com ela. É, esse negócio de carteirada é feio, tem que parar com isso. Você imagina a Sasha falando, ai, eu sou filha da Xuxa. Gente, para, né? Ai, eu não botei o Sasha. Eu sou filha da Xuxa. Não, a Sasha, não o Sasha dessa vez. Não, a Sasha. Mas assim, não dá pra ficar se pagando em cima do parede famoso. Tá ferada, né, gente? Coisa feia. Olha, Clemência, Virgínia, Pacheco, Leal. Foi isso mesmo, desde o começo ao fim. Todos. Amanhecer, entardecer, entra a noite, adentro, dorme, sonham. Só Sasha, 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 Sasha. Sim. Todos. O pior foi Suelen, Zé Love, a Baby, a Gisele, o Cisne e o Fernando. Todos eles. Já foram saindo a maioria, tá? Falta alguns, mas a gente consegue deixar essa foto completamente em preto e branco. A gente tá pagando. O Cisne era um carismático e agora é um véio chato. A Lu falando, Madureira vai chorar não de dor, mas de alívio. Se barra... Madureira! Dia que ela sair, realmente vão fechar a escola, mas pra comemorar, tá? Porque é um disserviço até pra Madureira, gente. Sinceramente. Não precisa, né? Tá? Ela se coloca ali como orgulho pro samba e tal. Então, mas será que vem aí? Se ela vai pra roça ali com o Cidão e tal, ela é eliminada ou o Cidão é eliminado? Olha, o Cidão é sucesso na Europa. Tem muita gente que assiste a livezona pelo horário da gente, fora do país. E eu vejo que ele tem muitos fãs na Europa. Não sei se passa a novela lá. Ela é triste, deve passar uma serena daqui. Eu não sei o que acontece, mas tem um apoio. Existe um apoio para o Cid, né? A Web já fez aquela montagenzinha básica. Ah lá. Não é a do Sasha ali, ó, batendo na porta. E nesse caso, batendo na porta. No Cidão, será que não seria na porta da Flora? Eu acho que tá precipitada essa porta. Eu acho, eu acho. Muito cedo ainda. Você vê que tá fechada. Você lembra a do Fernando quando fez, né? Foi que ele abriu a porta assim e já tinha o Fernando lá. É. Aí você já vê uma válida. Aquilo era sinal do destino. Esse ainda não tem. Você vê que a porta está fechada. De repente ele bate nessa porta e essa porta não abre. Sim. E quem? Quando abrir vai estar uma Flora eliminada. Vamos, então, esperar para saber. Acompanhar. Exatamente. Só sabendo aí depois desse fazendeiro. Tem risco desse homem ganhar, né? Tem. Ele pode voltar fazendeiro. Tem risco. Tem risco. Vai ser um... Olha, a gente vai ter que engolir seca, né? Isso é uma loucura. Cidão fazendeiro. Vai, vai. Cidão que Gilção. Gilção não. Até a Flora. Eu estou querendo fazendeira do que o Gilção. Eu acho que independente dele sair ou não, eu só quero Gilção na roça. Só aí. Só para ele sentir como é que é. Tá? Só para a gente ver. Olha, a Sônia Mansa falando. Eu acho que vai abrir. Mas vai abrir o quê, gente? Me conta o que vocês vão abrir. Eu sei que vocês estão abrindo aí, gente. É o Rosinha. Olha, a Siliane falando. Ela tem que pegar o beco, essa Flora. Que beco, gente? Deve ser o beco que vai embora. 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 Da saída, tá? Ah, não gosto de engolir a seco. Mas é sobre isso, amor. Bebe uma água. Não tem pessoa boa para ganhar. Vai engolir a seco em qualquer um. Cid ganhando e a Flora ganhando. Não tem como sair molhadinho, tá? Dessa vez vai ficar ruim. Vai ter que usar uma farofa. Olha, a Flor, ela estava conversando ali com a Luana. Ela agora deu uma aproximação ali novamente com o G4, né? Com o G4, né? Que tudo já está se encaminhando bem. E a Flora, ela estava dizendo, né? Que ela poderia, sim, ter ido para a roça. Porque o Albert, ele votou na Vanessa por puro ranço. E não pensou nela. Inclusive, a gente comentou, né? Que foi de última hora que o Albert contou isso para a Flora. A Flora ficou meio chocada. Porque estava todo mundo indo numa estratégia. E o Albert decidiu ir para o ranço mesmo, né? Tomar esse embate com o Vanessa. Mas ele já tinha... Ontem mesmo, ele tinha falado, ó, vou votar na Vanessa. Mas agora ela está se sentindo desprotegida, entendeu? Tá vendo que o Albert não é esse amigo, aliado, pau para toda obra, como ela estava imaginando. E se agora ela já está se sentindo assim, ela já vem na próxima semana, já mantendo um território um pouquinho mais seguro. Não, eu gostei também como ela defendeu o jogo dela hoje. Ah, que eu vou fazer mesmo a minha estratégia para o meu jogo. Se tiver que ir para lá, eu vou. Se tiver que ir para cá, eu vou. Que falaram de mim só porque eu estava abraçando e dando bom dia. E eu gosto. Eu gostei que ela defendeu. Porque aí ela me dá já um interesse em qual será o próximo passo no jogo dela. Ela vai se manter como a baba-ovo do Albert ou ela toma o protagonismo da própria história já na reta final. É o que eu queria descobrir. Não, eu acho que depois disso ela dá uma largada no Albert porque o Albert, ele está em uma fase vergonhosa. A Vanessa está macetando ele. Não, e que jogador é esse que vai pelo ranço? Não vai pela inteligência? Não vai proteger bem ou mal a aliada dele? Porque se alguma coisa acontece com a Flora, quem que salva esse homem? Com a Flor, né? Com a Flor, né? Quem que vai ali ter essa parceria que só a Flor tem com ele? Porque ninguém mais vai defender ele, não. E se a Flor abandonar o barco, vai afundar, amor. Eita, é o Titania aqui mesmo. Olha, agradecendo aqui o incentivo à fofocada. Ivone Rodrigues! Dando de presente uma assinatura do canal Ivone! Tudo! Fazendo a alegria do povo! Representando Ivone, hein, Jair? Representando! E a contemplada foi Sandra Helena! Sandra Helena! Olha, bem-vinda ao Beira e Clube! Eu amo! Sandrinha! Tá vendo? Nem imaginava, de repente, fazendo parte do Chiquermo Beira e Clube. Agora, aproveitar os conteúdos exclusivos que tem aí. Se joga, hein? Vários conteúdos de viagem, conteúdos pessoais de casal, só coisa boa e monges exclusivos. Ó, tu acha ou a gente dá mais uma segurada? Ó, vamos, vamos então, hein? Vamos lá! Faz a louca, Gabi! Vamos fazer a louca, pô! Sorteio! Sorteio! Ivone tá representando, então vamos chegar junto com a Ivone. Vamos, Ivone! Vamos fazer sorteio de assinaturas, cinco assinaturas do canal. Quem vai querer? Quem vai querer? Olha os filhos. Quem vai querer? Quem vai querer? Vai querer? Vai querer? Ó, então vamos fazer o seguinte, coloca aí no chat. Vou querer, vou querer. Tá com preguiça, tá na TV, vou dar um minuto, hein? Um minuto pra se jogar aí, joga emoji, joga o que for. Tem que fomentar. Vai ser agora. Não vou botar pra depo, não. Porque eu não sei o que coisa é depo da minha filha. Vai querer, né, minha filha? Vem cá. Coloca, eu quero, emoji, qualquer coisa. Fala aí, gente, vocês vão querer. Falou, vai querer, eles já acordam, né? Vai querer. Acho que é biscoito. Vai querer um biscoitinho, só depois, só depois. A cara dele é desesperada. Ó, então tá subindo aí o eu quero, prepara. O Gabi vai soltar em 10 segundos, hein? Vamos lá, minha filha, soltar pra eles. Tem um delayzinho, por isso que eu tô deixando esse tempinho. Vou querer, galera, vou querer. Suliane, Jackson, Regina. Vamos lá, então? Cinco segundinhos. Cinco, quatro, três, dois, um e vai. Cinco assinaturas liberadas. Vai, 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 vai. Quem serão os contemplados? Resultados chegando. Ano, Ano, Catra, eu quero, eu quero. Oni, Ana, Vitor Alantins. Carine, Carine Kynub. Eu amo. Caraca, achei o time. Olha, parabéns aos contemplados. Você que ainda não ganhou, fica aí. Fica de bom. Aqui no canal, sempre tem esse sorteio surprezinho. A gente não promete muito, porque a gente gosta de deixar no susto, tá? Mas, esse mês ainda vai rolar, hein? De repente, ó, um sorteio de Natal, sinaturas de Natal. Eu adorei beijinho. Ai, muito adulto. Eu adorei. Eu amo, gente. Agora aí, ó, quem ganhou, joga os emojis lindos. Só emojis lindos. Surra de qualidade. Doveria Club. Volta, vamos. Vai ver também o vlog lá do Rock'n'Rio, que agora tá disponível só pra membros. Não é? E exclusiva, olha, até o Juninho, acredite se quiser, nesse pós. Mas tava falando sobre o Albert, o que me diz que, já que só se fala sobre Albert, é que o toba dele tá na reta, né? Exato. Porque hoje foi por pouco, né? Sim. Ele é botado ali pra botação, mas por fim vai o Jussão. Pode preparar o fio dental, Albert, que parece que você vai ter que usar aí essa bundinha pra rebolar bastante pra se livrar dessa vez. Vai ter que ir de volta pra rapaziada. O Juninho, ele falou, né, que independente do que tenha acontecido, né, foi uma roça que pegou fogo. Vamos ver. Então ele queria colocar, eu acho, na cabeça dele, pra ele, ele queria colocar alguém que, se caso ele fosse pra roça, ele não queria botar o saco. E o assunto é, ele não quis votar com o grupo, não quis se indispor, votando no Sacha. E só de ter esse papo com o Juninho e Vanessa, a Vanessa estando contra o Albert, já mostra que o Albert perdeu, aliás, perdeu força e poder, né? Porque semana passada tava ele comandando o Juninho, o Jussão, o Sidney, o Albert era o cara. Olha como mudou, como as pessoas por trás dele já estão começando a falar mal. É um grande sinal, né? Parece que esse jogo dele mesmo traiu ele, né? Porque ele se bota tanto como o melhor, o bom, o exemplar, o jogador caro, que aí as pessoas ao redor dele, os amigos começam a questionar, tipo assim, mas por que? Que você é o jogador, que você é isso, é aquilo que você não sabe. Por que que você acha isso? E nós não somos. Não é? Olha lá, ele gosta de cuecão, falando Sandra Rosa. Cuecão de couro. Eu quero receber a assinatura, falando a Regina. Revoltada! É, tem um povo chorando, não chorem, não chorem, não chorem. Não chorem, tá com isso. Sua hora chegará, tá? Sua hora chegará. Eu sou só trabalhando no hino, porque eu sou uma bicha, eu sou uma bicha toda assim, trabalhada na luz, tá? Olha, agora a Vanessa, ela fala que esse resultado, tudo bem, né? Foi uma coisa que não tá bom pra ninguém, mas ela quer que a Flora saia, tá? Ela quer, ainda mais esse embate, porque não tem mais como elas fingirem a amizade, né? Não tem. Vai e volta, vai e volta. Depois dessa, acabou. E mesmo ela sendo descartada pelo Sidney, Vanessa tá chateada, né, Miss Mesopotâmia, mas ainda assim ela fala que a Flora é que tem que sair nessa formação, né? É, o que eles têm as duas óbvias? Colocou uma pedra no sapato. Não, não, já, eu não vou botar. Ela, por último, colocou aí, falsa e oportunista, sua quinta. Mas você também é falsa e oportunista, vocês são iguais. E vocês estão nessa por causa disso, cara, o dia inteiro contabulando, combinando e tudo mais. E na hora de votar, votou na moça. Olha, o que fica claro também nesse papo, foi muito esclarecedor, a Vanessa falando sobre o grupo. E ela fala o seguinte, aspas da Vanessa, Para mim, quem são aliados, sou eu, você, no caso Juninho, Gilson e Sidney. A Flora, eu não confio, não adianta. Então assim, ó, não tem mais Albert. Tá, Vanessa, Juninho, Gilson e Sidney. Albert jogado de fora, né? E eles querendo também tirar a Flora de uma vez por todas. São mais grandes grupos, né, Vanessa? Aí, o que a gente chega na conta básica, né? O Albert não tá nesse grupo. A Flora já tá conversando lá com a Luana, reclamando do Albert. O Albert tá sem ninguém. Tá sozinho. Entendeu? A Flora também ele não tem, acho que a Flora vai falar dele. Tá sozinho, desprotegido, completamente vulnerável. Agora ele não tá na roça, né? Mas futuramente, amor, pode aguardar que ele caia nessa roça, sim. Olha, a Regina Célia tá falando, quem que ganhou as assinaturas? Foi no canto da sereia. Eu cantei o nome ali dos champions, dos campeões. Isso, logo em seguida. Fora que a galera fica com um nomezinho, acho que é verde, né? Fica verdinho. Fica e com o emoji ali do megafone. Chiquérrimo de lado. Show de bola, show de bola. Tá? Então, pela previsão da fofoca, a gente consegue observar isso. Rolou um bate-boca entre a Vanessa e a Flora, tá? A Vanessa, ela entra ali no quarto e a Flora tá super amargurada na cama. Quem é isso? Elas começam a bater boca. E a Vanessa, ela fala o seguinte, conta aí pra gente. Quem cola em quem aqui? Aí a Flora, ai, puta que pariu, não tô falando com você, me respeita, porra. Não tô falando, não tô falando com você. Aí a Vanessa, acha que eu não sei gritar que você tá falando sobre mim? Eu sei, eu tenho direito de falar. Aí a Flora, não tem, eu estou falando com o CIS, né? A Vanessa. Não vem pagar de santa, você me colocou na roça, vacilou comigo mil vezes. E sempre fica atrás de mim, vem falar que eu tô colando com você, me poupe. Aí a Flora, ah, vai pra casa do caralho. Tu vê que a Flora já tá, ó. Porra, vai pra pique-pique. É palavrão, hein? Vai pra casa do caralho. E vai pra caralho. E foi de você desgundalhar. Vai pra casa de não sei, meus Deus. Que que é isso, Flora? Cuidado que senão quem vai pra casa é tu, hein? Tá? E olha, eu tô junto com a Vanessa, porque vai querer se pagar de santa agora. Na casa do caralho. Já colocou ela na roça, sim, a Vanessa. Vanessa. Vaneção, tá? Tá entregando. Vaneçuda. E ela tem coragem, então, vai querer se pagar de coitadinha agora. Chorando pelos cantos, Flora, tá certíssima. A Vanessa tem que entrar mesmo. Abla. Rebatendo, respondendo. Tá acabando com todo mundo. Não deixa não, porque senão ela fica se pagando de coitada vítima. Ninguém acredita, tá? É, o homem fala dela. Olha, Mal Gilção foi um bom fazendeiro. Falando ali, Clemência. Conseguiu fazer muita coisa. Não é? A Graciane deve ter até ficado feliz. Ela não tá assistindo. Não tá, não tá vendo, né? Não tá bucada, moça. Olha, calma, Fauna. Falando a Sandra Rosa. É o desespero, quando bate a cara do desespero. Olha lá, os olhos. Como fica. Gugalhado pra fora. Não é? Olha, Renan Medeiros falando. Essa passe, Flora, tinha que sair depois da Suelen, mas esqueceram dela. É... Na casa, eu acho que era na cama, né? Ela tá precisando de uma passiflora, inclusive, aí, né? Que a passiflora, calma. Ela tá mais uma coisa, estressa a Flora. Outro nome. Muito estressaginho. Olha, Fone Rodrigues, bora dar o like, pessoal. Vamos dar o like aí. Ralu tá falando que se Flora for fazendeira, vai colocar vaca na vaca e flor no touro. Tá, flor no touro. Vai colocar na vaca e flor no touro. Vanessa na vaca? É. Pode ser, pode ser. Faltou um. Tá, mas vamos ver. Eu acho que vai ser bom. Só quem não vai ser bom é o Jussão. É o Jussão. Jussão fazendeiro, não tem como. Mas pela história, não é que vai ser bom fazendeiro, vai cuidar bem do bicho, eu não tô nem aí. Eu quero saber da história do programa, entendeu? Como é que vai ser? Vai voltar abusado? Vai dar o poder na mão? Vai fazer o quê? Vai ficar arrasando? Vambora, entendeu? Se joga, se joga na vida. Se vai lidar bem, eu não tô nem aí. É, reta final. Agora, daqui a pouco, acaba também. É, por mim, prende esses bichos todos, já recolhe, tá bom? De cuidar de bicho, deixa eles se cuidar final. É, não, mas no finalzinho, eu acho que eles não cuidam mais, não. É, tomada que guarda esses bichos. Principalmente quando é festa, já ali, aí os veterinários voltam. Faz festa todo dia. Tá? Olha, sabe quem tava conversando também? Jussão e Sasha. É, mentira. Super Friends. Ah! Tavam batendo sapo. Estão se aproximando agora? Aí, Jussão tava falando ali, né, desabafando pro Sasha, que essa questão aí do G4, né, de ter essa aproximação, porque o G4 teve que se moldar, né, bem ou mal. Então, teve que ter algumas aproximações, tá? E eles estavam conversando sobre esse movimento de jogo, coisa que o Jussão não sabe o que que é, porque ele nunca se movimentou, tá? É, ele tá pro game, não deu uma ação, mas ele tá. Pelo menos observou. Estão simplesmente passando. O que que aconteceu? Quando elas se juntaram ali, e o... Ai, que susto, um tavão passando ali atrás, viado. Foi pra aprontar outro jogo. Mas aí você vê que o rapaz não tem jogo, que ele tá falando do jogo da aproximação de Flora e de Gisele com o grupão. E ele mesmo? Então, mas o que tá rolando é... O Gilson, só pra assim resumir, ele só tá falando que Flora basicamente não participa, entendeu? Ai, a Flora não fazia parte do grupo, ela foi se aproximando. Então, assim, retirando mesmo ela de toda aproximação, seja de amizade, grupo, é ele descartando a Flora como um todo. Claro que o Sasha, ele rebate, né? Dizendo que sim, ela sempre botou junto, sempre estava ali e foi o grupo. Mas é o Gilson querendo pintar essa realidade, dizendo que não. Olha, dá essa aproximada ali com o G4. É. Porque a gente não é bobo nem nada, Gilson não é de ficar batendo papo com ele. Não é. Não, velho, só tá lá com o G4, só tá faltando o Yuri. Não, velho. Não se liga, hein, Gilson. A gente tá de olho. Olha, o Gilson, ele ainda diz ali, né, pro Sasha, que essa questão deles na roça do G4, deles quererem colocar um rótulo no grupão, né, que isso daí é que prejudicou porque eles ficaram mal vistos por serem um grupão. Mas eles deveriam ter pensado nisso antes de formar um grupão, né, Gilson? Então, agora eu quero culpar todo mundo que vocês ficaram com uma imagem ruim. Ah! Então, o que é agradável? Só que assim, quando a gente fez isso no primeiro momento, você chamava... Hum, você tá tão bacana. É, mas assim, conversando sobre uma rivalidade, só que de boa. Então, o Sasha, ele fala que todo mundo tinha um alvo em comum, que não era só o Sasha, mas o G4 como um todo. E isso fez dos outros um grupão. Não porque sempre votava junto, mas do alvo em comum, tá? Olha, agradecendo aqui, Maria Monteiro! Olha, mensagem especial aqui do Bereclame. Lembro, por 27 meses. Ó, mais um benefício, quem ganhou agora, vocês têm a mensagem grátis que vocês podem enviar. Uma mensagem. Então, fica de olho, que também pode ser que acumule, vocês tenham algumas aí. Mas aí depois, se deixa de ser membro, não tem como mandar. Aí, quando você se torna de novo, fica ali acumulado. Eu não sei como funciona, mas todo mundo que é membro tem uma mensagem por mês como essa. E aí você entra ali em destaque, aí aparece, membro por tantos meses e tal. E aí fica verdinha. Eu adoro. Olha, Regina Célia falando, amanhã eu vou conseguir assistir na TV, vou pra sala acompanhar, né? Que delícia! É bom assistir à vontade. Eu amo! Agora, vamos dar uma pausa aqui, falar dos babados, do mundo dos famosos. Vamos lá, porque essa fazenda tá já com o pé na porta pra acabar, né, gente? Não é, tá quase acabando. Tá adorando, tá gostando, né? Eu tô, eu gosto de reta final. Eu tô vendo muita gente criticando, né? Mas é isso, reality é o que ele tem que ser. Muita crítica, né? Eu adoro. Olha, a Anitta foi a grande estrela da noite no prêmio Multishow, que passou em rede nacional, na Globo. Ficou em primeiro lugar na audiência. Realmente, foi um grande dia. A Lineker acabou também ganhando o prêmio de Artista do Ano e Melhor Álbum com o Caju, que super feliz, né? É, mas a homenagem da Anitta chamou a atenção, cantou seus maiores hits, que também representaram 10 anos de carreira. Agora, com essa jornada internacional, que também lançou ela a carreira global, né? Isso, e agora com esse boato de que, será que a Anitta Baby vai dar uma pausa em sua carreira? Será que vai se aposentar? Será que vem aí que a galera tá com ela no tudo e no nada também, né? Porque foi um discurso assim, meio... É. Meio suspense, né? Eu gostei que ela tava com 4 músicas de um álbum que eram sigilosas, né? Secretas. E são as músicas antigas. Que ela faz uma versão nova, repaginada e chega a cantar ali, né? Numa versão de rock. Vamos ver. Vamos de trechão. Essa é bem do comecinho, né? Não é? Bem do comecinho mesmo. Quase não conhecia, né? Merece, né? É bom ver que passou um monte de coisa ruim na carreira, né? Difícil o que foi. Mas ela é muito esforçada, né? A Anitta merece todo o sucesso do mundo. E abriu muitas portas também pra outras artistas. No mesmo segmento, né? É a Álvares Cabral, querida. Eu gosto demais. Agora, gente, polêmica mesmo foi a Ivete Sangalo que se meteu. Isso porque a Ivete Sangalo, ela acabou ganhando o prêmio com a música Macetando, que é uma colaboração com a Ludmilla. Acontece que ela não agradece a Ludmilla e todo mundo começa a fazer a treta na web. Obrigada. Olha lá o momento. Eu vou ficar puta. Mentira, mentirinha. Obrigada, gente. E esse microfone aqui? Obrigada. Aí olha lá o tweet do Cauã. Olha, a Ivete Sangalo não agradeceu a Ludmilla e nem citou ela no discurso o que rolou. O que rolou? Será que rolou alguma briga? A moça só teve que aparecer depois pra lá, cara. Tem que falar sobre isso. Justificar. Moris! Olha, eu não agradeci a Ludmilla. Ludmilla é o tio. Meu Deus, eu fiquei nervosa e não agradeci a Lud. Lud, obrigada por essa parceria. Que nosso prêmio. Meu Deus, eu me passei. Lud, te amo. Eu nem pensei. Será que alguém avisou? Falou, ó. Esqueceu de agradecer a Lud. Gafio horrível. Vamos combinar. Ficou nervosa. Teve tempo pra fazer brincadeirinha ali. Que gafio horrível, Viveta. Mas a gente desculpa. A gente entende. Minha cara fazer isso. É, não foi de maldade. Eu acho que não foi. Eu não sei. Eu acho que assim, a Ivete é uma pessoa muito experiente. Ela não comentei uma gafa ali do nada. De não agradecer a pessoa que ela tá fazendo o fiche ali. E ela já vai fazendo uma piada. Quando você veja, se embaranou. Acabou o tempo. E não deu pra agradecer. Mas assim, olha. Pela Lud, é o dia da Anitta, né? Homenagem à Anitta. Ela ganhar um prêmio. E necessitada. Maguadíssima. Nossa. Enfim, né? Com certeza. Eu acho que nem sei lá. Alguém deve ter comentado, falado algo pra Ivete chegar lá. Gente. Não, já tava na web imediatamente. Ela deve ter falado depois. Pois, porque ficou entre os assuntos mais comentados na mesma hora. Aham. Tá? E ainda comentando sobre a Anitta, que se apresentou. Ela também ganhou dois prêmios. E ela acabou ampliando o seu próprio recorde de artista brasileira mais premiada na história do prêmio. Com um total de 23 prêmios ao todo. Que isso? É a orca um cu, querida. É a mais premiada, querida. Tá pensando o quê? Tá pensando o quê? Tá? Então, a Anitta agora também, ela acabou sendo citada na web porque ela recebeu o troféu de Funk do Ano nas mãos de MC Carol. E tretas à parte, a web já lembrou que a Carol de Niterói falou que a Anitta não fazia Funk de verdade. E olha como foi o destino. Foi a própria MC Carol que deu o prêmio de Funk do Ano para a Anitta, hein? Olha esse trechinho da Carol. Tinha meu barraco. Uma que se diz funkeira. Anitta? E aí, ó, o Funk do Ano é o Funk do Ano, se diz funkeira. E ela é MC Carol dançando, ó. Linda, toda linda. E a Anitta comemorando, ó, rodando. Bem mesmo. Assim que o mundo dá volta. Só os tonzinhos, né? É. Eu gosto assim. Outro assunto muito comentado, sabe quem foi, Gabi? O funkeiro Pedro Sampaio. Pedro. É. Ele que cantou o hit Pock Pock e levantou a plateia com a performance emocionante e acabou beijando ali. É, rolou um beijaço. O boy na Globo. Como eu não sou o boy, beijou a moça e o rapaz ali. É, beijou todo mundo. É, beijou o dançarina, a dançarina. É, fez a Madonna ali. A Madonna das beijos. É, beijos. Olha, Solange Moraes falando. Eu tava com muita saudade. A gente bate essa saudade por aqui, tá? Mas eu achei babadeira a premiação. Quem assistiu, gente? Sujane, ó. Anitta faz funk sim. Funkeira. E olha, a gente tem que falar que a Anitta fez o funk ser respeitado não só no Brasil, como fora do Brasil também. O que ela fez pelo funk, ninguém fez antes. É, quando ela é chamada de Pedro Álvares Cabral, é porque realmente eu acredito que nem ela acreditava que fosse chegar tão longe como o funk. Olha lá, nós temos um momento também da Lineker se emocionando, né? Ganhando um dos prêmios. Olha só. É, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Lineker! Foi lindo. Olha, e a Lineker chorava. Eu chorava com a Lineker. Esse daí foi o segundo, né? Foi o segundo de álbum do ano. E Caju realmente é maravilhoso. Assim que eu ouvi, eu falei com o Gabi, eu sou viciadíssimo no álbum dela. É muito bom. Novo. Eu falei, isso tem que ganhar o Grammy. Foi feito assim com uma maestria, uma loucura. E é um país tão preconceituoso o Brasil, a gente sabe, né? É racismo, é transfobia. Isso é tão importante, esse reconhecimento. E é incrível, gente. O álbum é incrível mesmo. E é assim, é merecimento. Foi feito com, assim, cada detalhe com perfeição, com a alma. Olha, agradecendo aqui o incentivo. Maria Monteiro! Olha o canto da Maria! Trazendo sempre muito amor, muito carinho, né? São corações. São amores. Maravilhosa! São amores! E a Pabllo? Amor! Não tava? Eu não vi a Pabllo. Eu não vi o prêmio todo, eu não consegui, né? Não sei, tá sumindo o canal. Porque é fazenda. Eu vi trechos. Se é morante, tá? Né? Por que essa briga? Mas não sei se teve Pabllo, gente. Não sei, Pabllo tá suminjinha. Depois me contem quem conseguiu assistir tudo. Se Pabllo tava no red carpet, no tapete vermelho. Se não tava, tá? Foi falada. Exatamente. Olha, ainda comentando, a gente teve também, entre os assuntos mais comentados, o MC Hariel, que quando ganhou o prêmio ali, gritou, vai por índios, Gabi. É um momento, olha, a Ivete foi criticada porque não agradeceu a Ludi. Ele ganhou lá e falou... Vai Corinthians! Muito obrigado, rapaziada! Tamo junto! É, foi a música urbana, a categoria música urbana, que ele ganha junto com o Gilberto Gil. É ótima também. Ah, não, é legal ter esse apelo, assim, futebolista. Não, mas vai Corinthians não dá, né? Ganhou e falou vai Corinthians. É, como um artista mesmo, eu sei que quando ele tá fazendo ali a música e tudo mais, ele não tá pensando nessa parte do, ah, o palco, o discurso e tudo mais, mas você tá ali ganhando um prêmio, né? Você poderia falar sobre a sua história. Levou na nossa conta. A importância disso. É como se ele não soubesse explicar ou falar sobre a importância dele tá ganhando ali um prêmio. Como se fosse mais uma coisa e, ah, vai Corinthians, não teria mais o que falar pra agradecer. Não dá, né? Então, olha, agora, encerrando a enquete, quem votou, votou, quem não votou... Não vota mais! Não vota mais! E quem não deixou o like, vai deixar! Aí deixa mais, né? Meu Deus! É que tem gente que fala assim, clica muito no like, só que só dá pra clicar uma vez. E ainda assim, tem gente que não clica. Mas será que tira o like? Ainda bem que só dá pra clicar uma vez. Ai, ai, olha lá o nosso resultado saindo aí, ó. Quem deve votar fazendeiro, Jilção, Sidney ou Flora? Com 56% nós temos Jilção. Ah, não, gente. Cês tão bebendo. Que que é isso? Eu vou deixar o lado de vocês, hein? 56% pra Jilção. É que o pessoal não consegue torcer pra Sidney e pra Flora. A Flora, 9%, coitada. Não dá, não dá. Ah, eu fico aí com uma Flora fazendeira ou então um Sidney. Olha, eu acho que Jilção, ele não tá ganhando porque ele é amado e querido. É porque tem um condicionamento físico. Pode ser que as pessoas estejam já fazendo uma previsão. Ah, a Jilção deve ganhar, vou votar nele, tá? Eu vou votar na Zebra. Eu vou votar na Flora. É, eu acho que... Eu quero que a Flora volte fazendeira. Só pra eles ficarem assim, ó, querendo se rasgar. Não é porque eu gosto dela também, mas eu quero Jilção na roça, gente. Eu não quero outro destino pra Jilção. Ó, a galera comentou, o Hariel me notiu a avó, que faleceu há 15 dias e eu chorei. Então, ó, o Hariel, né? É, gente, sentimentos, né? Olha, a Ivani e Cosme falando aqui com a gente também, olha, Gilção e Sidney Flora disputaram a prova e o Gui tá na roça. É, não, a galera tá chegando também perguntando quem tá na roça final e tal. É, o Gui nem essa prova vai poder fazer, infelizmente. Tá direta. Olha, agora então, encerrando aqui a nossa livezona, meu amor, eu falo que quem entrou tristinha, bora coxazinha, já tá saindo melhorada. Quem entrou de boa, Gabi? Já tá saindo de boa. Que aqui a gente só sai de alma lavada e com a fofocada. Cheque, meu amor. É o terror das duas horas finalizando os trabalhos com chave de ouro. Agora, pra encerrar gostosinho, vocês mandarem um beijão. Mandar aquele beijão. Tudo que é trend, tudo que é pop tem aqui com coleção nova de Natal. Coleção de Natal, né? Tá, coisa mais linda do mundo. Já presenteou a pessoa que você ama? Pode ser você mesmo. Não tem desculpa, amor. E a gente tem aqui, olha, cupom de desconto liberado pra vocês. Ontem a gente tentou entrar no site, né? A internet da gente não tava ajudando, então não consegui mostrar o cupom. Hoje tá aí, olha, Feliz Natal, bem fácil, frete grátis para você. E tem também o outro cupom de desconto, que é o Trend Pop 10, com 10% de desconto. Então, dá pra você presentear quem você ama, se presentear. Dá pra parcelar. Tem como parcelar, porque às vezes quer fazer uma comprinha maior, presentear mais pessoas. O emo e pagando diferenciar. Aí, olha, tem a caneca pra pessoa tomar um cafezinho. Tem também blusas, bonés, eco bags, tudo o que você quiser. E muito mais. Essa é a coleção oficial de Natal. A gente tem um menu especial ali que você acompanha a caneca, camiseta, boné e tal. Tem a coleção de Natal, entre outras estampas também, pra combinar ali com a sua preferência. Então, meu amor, se joga e vai lá na loja Trend Pop, dá o quê? O seu dinheirinho, o seu apoio, é pra fazer alguém feliz. Porque é assim que a gente faz feliz, presenteando pessoas. Dá um presentinho, né? Quem não gosta de um presente? Só que o presente, ele é assim, tem que ser com carinho, olhado. Você vai olhar e falar, combina com a pessoa. Isso aqui é a cara da fulana, da beltrana. Show de bola, hein? Então, vai lá, lojatrendpop.com.br. Pra gente finalizar, eu quero falar ali dos produtinhos baby, que estavam pedindo pra gente lançar produtinho para os menores. E aí vem essa coleção de Natal. De Natal, né? Até pro pet, meu amor, tem ali também camisa pro pet, pro seu doguinho, tá? Aí tem a camiseta infantil de Natal. Aí temos essa daqui, esse modelo. Olha, que linda. Temos essa estampa aqui também. Christmas on Fire. Temos a do Grinch também. São as três opções, novidade. E vocês, querendo mais, a gente faz, lança mais coisas infantis. Pra linha infantil. Eu amo! Então, se joga, vai lá! Vai lá! Lá, lojatrendpop.com.br. Agora sim, olha, vamos para os últimos beijos aqui, agradecendo sua audiência nas plataformas digitais, Facebook, Twitch, sabe-se lá mais um. Ah, galera, vou gravar, durou a lei. Chegou no comecinho, meu amor. Muito obrigado pela sua audiência. Abriu a sua casa, seu trabalho, pra estar com a gente, tricotando essa delícia de fofoca. Essa fofoca, aula. Que só é essa delícia, porque a gente faz isso junto com vocês, né? Então vamos começar os nossos beijões. A galera do Face, Cláudia de Oliveira. Com a gente, Fátima, Feliz Madrugada, meninos. Que roça foi hoje, hein? Divina Henrique. Cida de Jesus, fora Sidney. Dizem, Paulo Atenari. Dizem, não tem nem discurso, fora. Pessoal revoltado. Lua Azevedo, um beijão, Sônia. Eu tô com a Paula. Almeida. Fora Gilson. Olha lá, a gente na série, beijos de boa madrugada. Suliane, não se vão. Beijo pra ir, Manicózio. Até a próxima. A galera do Beniclano, Lili Castanheira, Lidia Azevedo. Claudinei Silva, Regina, Cida Brandão. Agradecendo as nossas moderadoras, Sol, Lili, com Mário e Dom Jordão. Sempre mantendo a harmonia e a alegria desse chat maravilhoso. A galera que se incentivou no superchat, Marim, Anar, Ivone Rodrigues também que presenteou a galera, Maria Monteiro. É a LiveZona que só acontece por vocês. Eu tenho sempre que agradecer aqui, porque, meu amor, essa energia a gente só encontra por aqui. Eu falo que a gente tá sempre aqui, né? Nesse bate local, nesse bate orado, fofocando e o melhor marketing é o boca a boca. Então divulga pras amigas, chama elas que elas vêm. Todo mundo junto reunido aqui na LiveZona, então. Vamos aos últimos beijões, então, que o meu motorista tá na porta. Tá na porta e me gritou. E aí, Felipe, Cecília Rodrigues, Cida Brandão, Ninho Ribeiro. Halu, Regina, Renan Medeiros, Sandra Rosa, Suliane, Vânia Figueiredo, Vivian Gregório. Agora a gente se despede deixando aquele beijo. Beijão. Que o coração de todas as Berenice. Que o coração de todas as Berenice. Que o peixe. Faz inteiro. Papas, tênis e até a próxima LiveZona. Beijo, bicho. Tchau. Tchau. Uuuuh!